Hi guys! Olá pessoal, como vocês estão? Espero que estejam todos bem. Hoje a nossa aula será de correção. A gente vai corrigir as atividades referente à aula anterior e vamos fazer a correção do caderno de atividades. Então peço que você coloque aí do seu lado o seu caderno de atividades para a gente estar fazendo as possíveis correções, tá bem? Então vamos começar. Aqui nós tivemos a nossa primeira questão que era o seguinte, para passar as frases para o inglês usando o futuro com o will, tá? Então nós temos a seguinte frase, Pablo vai para a escola amanhã. Então como foi que ficou a de vocês? Vamos aqui analisar. Ficou da seguinte maneira, Pablo will go to school tomorrow, certo? Então Pablo é o sujeito. Em seguida, quando for uma frase afirmativa, eu vou posicionar o will, depois o go. Esse verbo go, ele não precisa ninguém fazer nada de alteração, porque Pablo é a terceira pessoa. Porém, quando a gente está trabalhando com o will, é como se ele fosse um verbo auxiliar. Então meu verbo principal permanece na forma base, tá certo? Então por isso que fica o go, tá bem? Na letra B. Meu pai não vai viajar esta semana, essa semana. My father won't travel this week. Então aqui, my father won't, eu utilizei a minha forma abreviada, tá? De estar escrevendo a forma negativa. Porém, você também pode escrever will not, tá bem? Quem não escreveu dessa maneira que eu mostrei aqui, pode escrever da forma completa, tá? Na letra C, Laura C, eu vou almoçar, fica I will make lunch. Então, I will, eu irei, eu vou, tá certo? Lembrando sempre que o verbo permanece na forma normal. Número 2. Seria pra vocês agora completar as sentenças usando o futuro com o will. Então vocês teriam entre parênteses not e o verbo take. Então se era not, a sentença era negativa. Então iria ficar I won't take. Ou você iria colocar I will not take, tá certo? Na letra B, vocês teriam entre parênteses o verbo get. Então I will get. Como era afirmativa, só colocava will, tá bem? Número 3. Qual seria a alternativa que complete, que completa, né? A seguinte frase. Então eu tenho my friend on the time because he was, there was, because there was bus late. Então, meu amigo, né? O que? Will be, won't be ou won't. E aí? Because there was bus late. Então ele não ia chegar no tempo porque o ônibus se atrasou, né? Então aí qual seria a minha alternativa? Letra B. Won't be. Ele não chegará, né? Em tempo. Ele não chegará a tempo. Então porque o ônibus atrasou. Então letra B. Won't be, tá bem? Número 4. Qual alternativa completaria a forma interrogativa e a resposta dada para a pergunta? Então vocês teriam a forma interrogativa, lembrando sempre, quando é a forma afirmativa, quem começa é o auxiliar, né? Viu? E aí seria qual das opções? Então as primeiras opções estão todas iguais, menos a letra D. A letra D tá won't, forma negativa, interrogativa. E a minha resposta eu tenho yes, I. Se eu tô dizendo que é yes, então é afirmativa. Yes, I will. Isso mesmo. Então a minha opção correta? Letra C. Will you see the moving tonight? Então, will no início e yes, I will no final, tá bem? Letra C. Número 5. Era pra você dizer qual dessas expressões não usamos com o futuro do will, certo? Então, I think, I probably, I guess, I hate. Qual delas aí a gente não usa quando estamos trabalhando o futuro com will? Isso, letra D. É isso? I hate. Isso mesmo. Número 6. Assinar a alternativa correta usando o simple filtry com will, né? Então aí seria, já tá mostrado aí pra vocês, né? Apertei aqui, já foi. Então seria a letra D. Will help, ok? Então não seria will be, nem will have. Seria will help, tá bem? Sete. Traduz as seguintes expressões. Probably vai ser provavelmente. Maybe, talvez. Promisey, promessa. I'm not sure, eu não tenho certeza. I guess, eu acho. I don't know, eu não sei. E I hope, eu espero que. Tá, então essas são as traduções das seguintes expressões que a gente usa com a expressão de futuro. Agora a gente vai fazer a correção do caderno de atividades, certo? Algumas atividades, né? Já, a gente já viu que foi conteúdo das aulas já vista bem antes, porém que ainda não tinha feito a correção. Então vamos lá agora. Nessa página 9, vocês teriam o texto, né? Que servia para resolver as questões 1 e 2. Então ele quer saber aí da palavra if, né? Da palavra if. Ela é usada para quê? Convém o quê? Uma conclusão, uma adição, uma alternativa ou uma condição. Então, a gente estudou as condicionais, né? Então, if significa condição, letra D. I'm sorry. Letra D, tá? Então, a letra D. Número 2. The word this, certo? The word this refers to... Então, a palavra D se refere a... Então, de acordo com o texto, significaria que ela está... Aliás, se refere a música. Things, ok? Letra A. Número 3. O texto a seguir serve como base para as questões 3 a 5. Então, vocês teriam o texto, né? A tia não colocou o texto aqui, né? Mas aí vocês vão acompanhar apenas a correção. Então, aqui a responsabilidade ética se refere ao fato que, no caso aqui, de acordo com o texto, era a letra B. Não é isso? E número 4. Esses cientistas de dados, né? Eles, às vezes, são chamados de mágico, né? Porque, além disso, eles também seriam o quê? Na letra D, né? Analisar alguns dados matemáticos. Então, assim, né? Uma explicação do assunto visto. Então, os cientistas de dados, né? Eles aí fazem as pesquisas. Número 4. Alternativa D. Tudo de acordo com o texto, tá, gente? Número 5. A correção, né? Aliás, correção não. A forma correta para completar essa E cláusula seria letra B. É isso? Então, a minha condição. Comecei com E, certo? Então, certamente, o meu resultado, eu tenho que começar aí com uma expressão aí de would, could, made, will, não é isso? Então, seria is they would need, tá certo? Então, letra B, tá? Não poderia ser essa aqui de futuro. Então, seria essa daqui, tá bem? Letra B. A letra da canção serve como base das questões 6 e 7. Então, vocês teriam a música e aí vocês viriam responder sobre ela. Então, é correto, é verdadeiro, né? Sobre a música, sobre a letra da música. O que era verdadeiro sobre essa letra da música? Então, seria correto a alternativa B, certo? Alternativa B, tá? É usado para enfatizar a condição, não é isso? Então, letra B. E número 7, número 7 aí, qual das seguintes sentenças poderia ficar de acordo com o sujeito da letra da música? Do que ele estava pensando? Então, seria a letra E, tá? Então, de acordo aí com a música, com a letra da música, o sujeito, né? E a letra dele pensa... Então, letra E. E a número 8, Garfield's words mean that. Então, aí o que era que significava sobre o Garfield, vocês tinham aí um cartunzinho sobre ele, seria a letra C. É isso? Ah, gente, desculpa aí, tá? Minha garganta tá ruim. Então, seria a letra alternativa C. A número 9, a tira a seguir, serve como base da questão 9 e 10, tá? Essa daqui era de acordo com a tirinha, vocês iriam olhar e iriam marcar em relação à terceira condicional. A gente viu a 0, não, acho que a 0 foi o 1º ano, a 1º, a 2º, aliás, a 0, 1º, 2º e 3º condicional, né? Então, sobre a 3º condicional, de acordo aí, né, com a tirazinha, então a minha resposta correta seria a letra E, tá? Depois a gente vai dar uma revisada sobre essas condições aí, essas condicionais com vocês. Número 10, de acordo com a tira, né, a tirinha aí, seria correto a letra C, né, a mãe do Kevin aí, achou que seu filho, ele poderia ter razão, né, poderia ter aí a razão. Então, número 10, letra C. Número 11, né, vocês tinham aí o cantor, o George, né? E, então, de acordo com essa composição dele, né, para compor suas músicas, o sucesso do Dapeche confirmou o grande interesse do público por sua voz, né, grave e rítmica. Então, assim, as sentenças numeradas no refrão da música apresentam os seguintes significados, respectivamente. Então, seria aí, letra A, certo? De acordo com o refrão aí da música, expressam os significados, uma possibilidade no futuro, uma situação hipotética. Então, letra A. Número 12, né, aqui a gente teria o uso aí do, da epicláusula também. Bem, então, aqui, would, né, adequadamente poderia ser utilizado como a if, the English language, even needed of an orphan guardian. Então, seria aí relacionado à letra A, né, então, wouldn't, tá? Então, esse espaçozinho completaria essa frase que são as condicionais, tá? Então, sempre as condicionais vão iniciar com o e, caso for primeiramente falando sobre a condição e depois o resultado. Caso comece dessa seguinte maneira aqui, seria primeiramente o resultado, né? Então, aqui, como começou com o resultado, ele podia que terminasse a frase com a condição, no caso seria a letra A. Próximo, cartum serve como questões base para questões 13 e 14, serve como base. Então, a seguinte sentença expressa o desejo da mulher. Qual dessas aí expressa o desejo da mulher? Então, de acordo com o cartum, né, não tá aqui, mas vocês estão vendo aí no livro, qual dessas aí expressava o desejo da mulher? Era a letra C, certo? Que ela desejaria, ela gostaria de nem sempre, né, encontrar com você, sempre desejaria não encontrar com você em meu tempo, tá? Então, vamos dizer que ela vai fazer a caminhada dela, né, a corrida dela, e aí ela desejaria não encontrar com essa pessoa, né, durante esse tempo dela aí. Então, essa é a expressão de desejo. Na 16, escolha a alternativa, né, que completa corretamente os espaços da questão. Então, também uma condição, né, se a gente tem a condicional aqui, certamente iríamos começar com um dos modais, tá? E o correto seria would never had been made, tá? Então, a alternativa de letra D, também a terceira condicional, tá? Então, a primeira condicional, geralmente a gente vai iniciar o primeiro a zero. Não tô lembrado do momento, a gente inicia com o will, né, mas aí a terceira would, tá bem? E a 17 era simplesmente pra vocês marcar as alternativas de acordo com as condicionais. Então, fica as seguintes alternativas. Número 1, número 4, número 16 e 32, tá? Então, essas condicionais, quando a gente estuda tudo junto, né, que a gente senta pra fazer uma revisão de cada um, qual tempo verbal utilizar, né, elas são bem extensas e bem complicadas, porque tem a mudança do verbo, né, mas aí nas próximas aulas a gente vai fazer uma revisão, tá, relacionada a essas condicionais. Caso a gente tenha alguma dúvida também, vocês podem estar me procurando, tá bem? Então, meus amores, vou encerrando nossa aula por aqui. Espero que vocês tenham feito todas as correções. Quem não fez, né, dá pra assistir a aula, fazer. E qualquer coisa vocês também podem estar me procurando, tá bem? Então, tenham um bom dia, tenham uma ótima semana. Fiquem com Deus, se cuidem. Um abraço forte em cada um de vocês. E até a próxima. Goodbye. Have a nice day.